Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é um FD do episódio 4 de Kaku Shigoto. Eu não sei bem como falar, eu achei esse episódio muito legal, mas ao mesmo tempo ele ainda não me ganha. Como eu falei, o episódio 3 eu gostei, mas esse tipo de humor ainda não é o tipo de humor que eu curto, mas vai, eu vejo, só que é bem entretenimento, então não sei muito o que elaborar. Ah, eu gosto mesmo da parte dramática, na verdade, como eu falei pra vocês, eu não sou muito desses tipos de sketches de humor. No começo do episódio teve uma parte muito legal, que foi a Rimi abrindo as caixas, né, que a mãe dela deixou pra ela, que a mãe dela morreu, deixou várias caixas, né, vocês viram nos episódios anteriores, quem acompanhou os episódios anteriores, que tem as várias caixas que ela deixa com conteúdos, roupas e coisas que a Rimi vai usar no decorrer do envelhecimento dela, mas em específico pra quando ela tiver a qualidade específica que a caixa meio que direciona. E aí a Rimi olha, putz, mas a minha mãe comprou isso aqui há, sei lá, seis anos atrás, cinco anos atrás, já tá totalmente fora de moda, mas ela aceita. E ela se sente muito feliz, porque é um calor humano, é um carinho, é uma presença, e isso é interessante nesse anime. É a nostalgia da Rimi, tanto quando ela tá velha vendo as caixas que o pai deixou pra ela, quanto ela tá ainda, enfim, com 10, 11 anos vendo as caixas que a mãe dela deixou pra ela, com essas coisas. Essa parte é a mais legal no anime. Aí chega a parte onde eles começam a fazer piada. Não é muito forte, cara. Eu vou gravar a tela, como eu fiz nos outros vídeos, sem som, no anime, e comentando enquanto eu passo, enfim, vou picotando o episódio. Não é o melhor jeito, eu não tô fazendo com slide ainda, porque, enfim, até que funciona. Esse modo de fazer as coisas. Eu não acho perfeito. Ah, não, não é slide de King, não, burro, é gravar a tela. Aqui, gravar a tela. Aí temos aqui, como eu tava falando, dessa parte dela vendo as caixas, né? Tanto do pai dela, quanto depois da mãe dela, mesmo quando ela era pequenininha. É muito bonitinho. Muito bonitinho. Eu realmente gosto da Rimi. A Rimi é o melhor personagem do anime. E tem aqui a piada do nome. Nossa, achei meio besta, né? Ah, não, meu pseudônimo e meu nome, que nome eu uso, eu sou famoso. O Kakushi, ou Kazushi, tanto faz, que ele usou o nome dele de origem, né? De quando ele começou a carreira. Ele usou o nome real. Aí, pegou o nome real. E é meio ruim de trocar agora, porque ele tá no meio da obra e, tipo, não dá pra trocar no meio da obra. Mas ele tem esse frescura dele de assinar qualquer outra coisa com o nome falso. Pra não ser confundido, assim, coisas não oficiais, né? Pra não ser confundido com o ator de mangá. Ou seja, ele usou um nome falso que deveria ser o contrário, né? O pseudônimo no mangá, ele usou o nome real nas coisas reais da vida dele e ele faz as coisas reais da vida dele com o nome falso. As coisas não importantes, né? Tipo, o cartão de aniversário, o cartão de alguma coisa. É uma piada meio tosca. É engraçado a parte da assistente dele não querer falar o pseudônimo que ela escolheu. Isso foi interessante. Mas só isso também. Eu não achei tão engraçado. Essa parte da sorte em relação aos traços que o nome tem foi fofinho por causa da Hine. Mas, tipo, você tem essas superstições no Japão em relação a sangue, a nome e essas coisas. E foi meio tipo, ah, você vai ter sorte, não vai ter sorte, dependendo de quantos traços tem o seu nome. Eu não manjo nada de ideograma japonês, então isso não é tão divertido pra mim. Até que essa parte aqui é engraçada e é que eu posso falar um caos de aluno mesmo, porque, às vezes, mesmo no português tem uns alunos com os nomes muito estranhos. E eu, como professor e tal, eu já peguei uns nomes estranhos de pronunciar e eu erro. E no japonês imagina o quanto é difícil, já que a leitura de ideograma é muito fora da curva. Então, isso é interessante. Isso de professor eu tenho um pouco de afinidade com esse esquema de falar o nome de aluno. E, de fato, os alunos ficam bravos se arrumando. E vira apelido também. O certo é não errar mesmo, imagina o do Japão, que é o ideograma. E a piada de novo, não, você gosta de mim, não sei o que lá, você tá se declarando pra mim, essa piada tá ficando chata. Porque tá batida. Mas a professora lá, qualquer coisinha que ele fala, ah, você tá se declarando. E aí, ah, de nomes serem usados, nomes de anime serem usados em obras. Meio bobo, assim. Tipo, eu já dei nome pra animal de estimação de personagem de anime, então eu entendo. Mas faz parte. Mas a piada foi meio bobo. A piada legal aqui foi da empregada do Kakushi e do editor. Que ele vai lá na casa dele e isso foi bacana. Que ele vai lá ver se tava tendo esse, tipo, ah, ele quer mudar o nome, então ele tá com uma treta esotérica. Que deve ter mesmo isso nos mangakas do Japão e, enfim, é uma coisa tanto quanto verossímil. Então ele vai lá conferir se tá tendo esse autorismo na casa dele pra influenciar ele a trocar de nome. E ele se apaixona, na hora, pela empregada ali do empregada tailandesa do nosso autor. E é muito legal essa cena. Eu literalmente gostei. E eu achei ela uma personagem muito bonita também, né? Assim, o design de personagem da mocinha, que é faxineira e... Ah, caramba, eu tô achando a cena aqui. Mas, enfim, da faxineira Nadija, alguma coisa assim. Com um nome com N, tailandesa. Essa cena bonitinha. Ele fica tudo apaixonadinho. Essa piada eu gostei. Aí tem... Acaba essa saga, mas aí tem essa saga final aqui. Que ela lembrando da mãe dela. Aquele enquadro, desenho... Não, isso é mais pra frente. Ah, não. Dessa caixa, né? Que tem as lembranças. E é que é espírito protetor. Que a mãe dela é o espírito protetor que tá observando ela. Isso é bonito também. Sai, não é pra fazer as coisas. Mas um modo de outro é espírito protetor que tá ali. Enfim. No caso da mãe dela, espírito protetor que tá ali cuidando dela. Que é bacana. E a segunda parte, a parte do desenho. Sinto muito por ter mensagens sobre luminárias aqui na lateral. Mas enfim, a parte do desenho. Onde ela tá querendo fazer uma cena artística pra escola, um dever de escola. E o pai dela é mangaka. Essa piada dele também ficar. Eu sou bom demais. Eu sou um desenhista. Mas ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu sou um bom desenhista. Pra ela não descobrir que eu sou um bom desenhista. Então, meio chato. Piada meio besta. Mas o modo que ela se desdobra é legal só na parte do zoológico. A parte que ele ficar, tem que ser fazer aula aqui. Também não gostei muito dessa parte. Ah, ela tá apaixonada por mim. Ele vem aqui me ver. De novo. Essa piada do vem me ver. Tá muito frustrante isso. Entendeu? Começou a me irritar. Mas... Vamos levando. Vamos levando. Por isso que eu falei que eu não levo muito jeito pra esse tipo de coisa. Essa do assistente foi uma piada mais ou menos legal. Que ele... Ah, você tem que pensar em colorido. Daí... Coloração nas páginas. Aí ele tem um toque assim. Caramba. Páginas coloridas quer dizer que seu mangá tá muito bem. E eles não pedem páginas coloridas pro meu mangá há muito tempo. Ou seja, meu mangá não tá bem. Ele entra numa crise. Isso foi divertido. Mas, enfim. Indo pra frente. Depois, voltando aqui pra... O traço de mangá também. Isso foi razoável. A piada do traço de mangá. Tá? Quando ele vai desenhar qualquer coisa. Mesmo que seja uma coisa que não deveria ter traço de mangá. Ele, por ser um profissional do mangá. O vício de desenho acaba fazendo ele ter traço do mangá. Isso é legalzinho também. E aí vai. Ele de novo convidando a professora. Pra ficar lá de... Ah, a Arimi desenha. Eu quero que ela... Não... Enfim. Que se a Arimi desenhar bem demais. Vão pensar que eu desenhei por ela. E então ela tem que ver a Arimi desenhar. Pra acreditar que é a Arimi que tá desenhando. Eu tô falando Arimi com R. Mas eu acho que é melhor eu pronunciar com H. Que é Rimi. É Rimi, Rimi. Ah, enfim. Tanto faz. De modo de outro. Essa piada do zoológico. A piada do zoológico do Kakushi com a Arimi é legal. Agora. Essa piada da professora se apaixonar. Ela tá me chamando pra sair. Meio batida. Eu achei... Cansado. Tô cansado desse tipo de piada. Agora. A parte das alunas dela. Ah, você tá viajando. O casamento solo foi divertido. Você tem um marido falecido. Um namorado falecido. E você tá aqui. Porque tá sozinha. Revivendo a sua vida. Por motivos de solidão. Porque ela tava abalada. E a piada foi legal. E foi fofinho. A Arimi, o pai dela, desenhando. Esse desenho fofinho. Que ela não conseguiu ver o tigre. Ela desenhou a cena do tigre vendo ela. E ele usando isso de ponto de vista. Pra um mangaka preguiçoso e pobre. Essa também foi uma sacada interessante. Que ele usou a mesma perspectiva da filha dele. Pra fazer o mangá dele. Sem desenhar animais. Já que se infeliz quebrou o braço de novo. Sabe-se lá como. Esse cara quebrou o braço a cada... Três meses. Dois meses. Enfim. Outra piada batida. Como eu falei. Eu não... Eu tenho problemas com esse tipo de sketch de animação. Eu sei que é bom. Eu sei que é divertido. Mas o problema é meu. Não se sintam ofendidos. É um problema meu. Eu fico cansado. É divertido eu rir e tal. Mas... Me deixa entediado. Eu tenho problema com essas coisas. Essas piadas rotineiras me irritam um pouco. Não é o meu tipo de humor, talvez. Eu tenho um outro tipo de humor. Que talvez seja mais meu tipo. Mas é isso, pessoas. Foi bonitinho. O final do episódio. Onde aqui mostra a mãe. E a Remy. Criancinha e ainda bebê. E eles visitando o zoológico. Ele moldurando o quadro também. Do desenho da Remy. Foi muito bonitinho. Sem molduração. E o drama e a parte fofa do anime eu estou adorando. A parte de humor eu estou empurrando. Porque tem um... Não que eu não ria. Não que eu não sorria. Que eu não acho divertido. Mas... Eu sou chato. Eu estou me percebendo chato. Desculpa. Aí... Enfim. Paciência. A culpa é minha mesmo. É um bom anime. Não estou dizendo que o anime é ruim. E eu que estou sendo... Chato. Literalmente. Eu estou sendo tiozão. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E... Mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida. Sobre mais um episódio do Kakushigoto. É... Desculpa por ter aparecido a mensagem no Whatsapp. Na tela. Mas faz parte. Estou gravando a tela. As coisas acontecem. E eu faço tudo inorgânico. E eu não vou editar. Eu vou deixar aquilo ali. E fica pro eterno. Então... É isso, pessoas. Até o vídeo do episódio 5. É o episódio 4, esse aqui. É, esse é o episódio 4. Então é o episódio 5. A gente grava. E talvez eu faça com slides. E não mostrando assim na tela. Porque acho que no quinto. Talvez eu já tenha os artigos. Eu já tenha feito as imagens. Eu estou com preguiça de fazer as imagens. E eu não fiz os artigos ainda. Ainda tem que fazer do Kingdum também. Enfim. Isso aí é choradeira à toa. Minha de fim de vídeo. Até mais, pessoal. Falou. E aí E aí